Os mil brasileiros perderam a vida pela Covid. Como que a população brasileira pode esquecer tão rapidamente essas mortes? Eu falo isso com propriedade porque eu perdi uma cunhada de 44 anos. Eu tive minha sogra que ficou internada também por três meses. Como que as pessoas, senador Jorge Cardirou, podem esquecer 700 mil pessoas, quase, que perderam a vida e 35 milhões que estão com sequelas irreparáveis? Hoje, quando eu me vejo cercado de pessoas que apoiam o presidente Bolsonaro, eu fico me questionando muita coisa. E eu queria trazer a reflexão aos meus colegas. Quando eu olho para um presidente que chegou a afirmar que preferia ver um filho morto ou um filho gay, ele é contra a minha existência. Então isso não é partido político. Quando eu olho um presidente que chegou a afirmar que preferia ver que os filhos, que não correria o risco de ter uma nora negra porque os filhos foram bem educados, eu tenho dois filhos negros. Isso é uma questão civilizatória. Quando eu vejo esses 686 mil mortos e ele banalizou o tratamento, difundiu medicação sem nenhuma comprovação científica, negou vacina, nossos irmãos de Manaus morreram por falta de oxigênio, minha gente. Isso é uma questão civilizatória. Não tem como conviver. Me perdoem o desabafo. Mas quando eu vejo as pessoas, e nós temos um momento singular agora no dia 30 de outubro, está em jogo defender a democracia ou ser contra ela. Porque nós também temos um presidente que não sabe viver numa democracia. Um presidente que atacou a ordem dos advogados do Brasil, que ataca a imprensa, que participa de movimentos antidemocráticos para fechar o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal. É como se instalasse um germe de um regime déspota, tirânico, dentro da democracia. Eu seguirei aqui, firme, defendendo, morrerei defendendo a democracia. Um presidente que reduz a participação da sociedade civil, que criminaliza ONGs. Um presidente que chega ao ponto de afirmar que teve cinco filhos, quatro homens, na quinta, o fraquejou, veio uma mulher, que já chegou a afirmar que a mulher tem que ganhar menos, porque engravida. Isso é uma questão civilizatória. Eu espero que a população brasileira, no dia 30 de outubro, saiba valorar isso. Porque foi violado o principal bem jurídico, a vida humana, o respeito à integridade física e à saúde. Foi atacada as instituições dentro do Estado Democrático de Direito. Eu posso ter qualquer restrição ou qualquer crítica a qualquer ministro, ou a qualquer parlamentar, ou a qualquer chefe do executivo, mas o princípio é da impessoalidade. As instituições têm que ser fortes. Nós temos que defender a democracia a todo custo, minha gente. E, de outro lado, quando eu vejo as pessoas falando, quando eu vejo as pessoas falando em corrupção, como justificar superfaturamento em aquisição de vacina, aquisição de imóveis em dinheiro vivo, não, minha gente. Está em jogo isso. São dois projetos. Eu não canso de falar. E a sabedoria está na repetição. Eu venho de uma família humilde, e que sempre utilizei a educação pública, que sempre utilizei o sistema único de saúde, e que só foi com o governo do presidente Lula, que o pobre teve acesso à universidade, ProUni, ProJove, ProNatec, Minha Casa, Minha Vida, Luz para Todos, Cidades Conectadas, SAMU, SISU, mais médicos, médicos sem fronteiras, ciências sem fronteiras. Só não reconhece isso quem não quer. O filho do pobre viajando, o filho do pobre tendo acesso à universidade. Minha gente, eu espero que a população dê uma resposta. E a resposta está no direito de voto. Porque ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar a sociedade. E a população tem que entender que o voto tem um preço, e o preço do voto é saúde pública de qualidade. E isso foi conquistado através do governo do presidente Lula. O preço do voto é o preço da educação pública. O preço do voto é a redução da carga tributária. Agora, defender um presidente que nega a ditadura e ovaciona a torturador, é fácil defender ditadura estando numa democracia. Difícil é defender democracia estando numa ditadura. Eu espero que a população brasileira, no dia 30 de outubro, vire essa página triste da história. Porque são dois projetos. Um que coloca o pobre no orçamento. Um que é feito para os pobres, pretos, indígenas, quilombolas, população LGBTQIA+, pessoas com deficiência, pessoas que vivem com HIV. Que eu não tenho dúvida é o presidente Lula no Partido dos Trabalhadores. De outro é um presidente que, infelizmente, não sabe viver numa democracia. a escolha vai ser feita por você, eleitor. A consciência, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E eu espero que, no dia 30 de outubro, nós vamos virar essa página triste da história e vamos fortalecer a democracia e entender de uma vez por todas. Nós, parlamentares, temos essa obrigação. Porque todo poder emana do povo. E nós temos que derrubar os muros do parlamento e interagir com o principal destinatário que é a população. Chega de homens brancos, na sua grande maioria, ricos, engravatados, decidindo a vida de milhões de pobres. 60 milhões em situação de pobreza, extrema pobreza, desempregados, subutilizados, só não reconhece, porque contra fatos não há argumentos, só não reconhece o avanço na área social que o Brasil teve com o governo do PT, quem não tem o mínimo de gratidão. E eu sou eternamente grato, vindo de escola pública, utilizando o sistema único de saúde por tudo que o PT fez ao país. Volto a falar como mantra ProUni, Pronatec, ProJovem, Minha Casa, Minha Vida, Luz para Todos, Cidades Conectadas, Sisu, SAMU. Senador Jorge, que eu juro com a palavra pela hora.